Fala galera, beleza? Seguinte, pronto pra relembrar PES 2021 Icon Moments? Legends! É, como você viu, hoje vamos enfrentar um time full Icon Moments. É, lendários Icon Moments. E full mesmo, cara. Tanto o time titular como o banco. E mano, eu separei essa partida porque é simplesmente voltar no tempo. Então, espero que você goste e curta o vídeo. Eu deixei praticamente a partida completa. Cara, nem vou falar os gols que saiu, filho. Só gol top. Assiste que você vai ficar... É, relembrar, filho. Esse vai ser o último adversário. Mano, o último jogo ele participou direto de todos os gols. E agora é em busca de fazer o mesmo. Ó, lateral aqui. Muito bom. O time do meu adversário... Nossa! Mano, olha o que a gente tá enfrentando. O time full Legend. A gente não vê isso em qualquer lugar, filho. Top. Simplesmente top. Da hora. Caramba, velho. Mano, eu acho que é a primeira vez que eu tô vendo um time full Legend. Legend e... Não, esse aqui é Icon, na verdade. Full Icon Moments. Da hora, filho. Olha aqui. Meu amigo. Show de bola, cara. Top. Eu ainda vou fazer o meu. Eu ainda vou montar o meu. Eu tenho vários jogadores com muito contrato e eu ainda vou montar o meu, cara. Que time top, filho. Da hora demais. É a primeira vez jogando contra um time Icon Moments no equipe, filho. Tá aí. Top. Beleza. Aqui, ó. Marcando. Ah. Ah, não perde nem. Colocar lá, ó. Beleza. Beleza, ó. Vamos ver aqui como é que vai funcionar. Nossa, eu ouvi errar. A galera fala... Eu ouvi errar não tá tudo isso no equipe, mas o cara já simplesmente agressifão, filho. Beleza. Aqui, ó. Vai lá. Pita, Jack. Seu safado. Beleza. Ó, vou chamar alguém aqui. Casemiro. Vamos colocar essa bola aqui, ó. Quase no... Ó. Agora não deu pra você não, Pita, Jack. É isso. Mano, Pita, Jack é muito bravo, filho. Eu tenho uma versão full, legend. E eu posso evoluir minha versão Icon Moments. Cara, eu tô pensando muito em fazer minha versão do time Icon Moments, filho. Na moral. Dez minutos. Ó. Beleza. Caramba, filho. Esse cara chega na maldade, filho. Que que é isso? Nossa. Vai entregar? Não vai entregar, né? Não vai entregar. Beleza. Ó, vou puxar aqui a marcação um pouquinho. Vou marcar mais atrás. Isso. Beleza. Beleza. Bora. Nesse. Ah, Nesse. Quase, enfim. Aspilicueta. Deixando aqui um pouco a desejar nessa marcação. Golaz. Cara, o goleiro nem pulou na bola, filho. Não tinha como. Robson. Que corte lindo. Chute. Tá aí. Olha pra você ver de novo. Ó. Corte no Aspilicueta. Bolaço. Sem chance. Mano, o time Icon Moments tem muita qualidade, filho. Mesmo nerfado, cara. Porque muitas dessas cartinhas aí pegou um nerf. Foi nerfada pra caramba. Mais ou menos. Ô. Ô. Beleza. Muitas dessas cartinhas aí, mano. Foi nerfada demais. Mais ou menos assim, os caras já têm uma jogabilidade muito boa. Ó. Sai tocando aqui, ó. Ah, Neymar. Mas que passe errado, filho. Tá tocando lá de novo, ó. Beleza. Ó. Messi. Ó. Vai. Hum. Quase que passa. Se passa, era gol. Eu vou fazer a mesma jogada, ó. Agora ele já tá marcando lá, filho. Essa aqui vai ser um pouco mais difícil. Ó. Foi na trave? Não. Mas o cara marcou bem. Isso. Vamos só ir tocando aqui, ó. Tô na runa. Tô na runa. Beleza. Beleza. Messa. Bola minha. Beleza. Ó. Marquei. Mesmo assim não foi. Nossa. Tá de brincadeira. Se entrasse outra vez, filho. Mas é isso. Ó. Lá. Ah, mano. Mano, se move, cara. Se move. É isso. 1x1 no primeiro tempo. Gol de... É... Empeat E. E... Robson. Vamos lá. Empeat E. Mano. Vai ser de você, hein. Beleza. Aqui, ó. Bora. Bora. De errar. Bora. Bora. Mano, os caras tão chegando duro, filho. Ah, travou foi tudo. Na hora de dar o passe, cara. Brincadeira, maré. Esse passe pra trás sempre tá errado. Não. 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 A gente se salvou aqui, hein. Tira. Beleza. Tira do moleque que tá tenso, mano. Quer saber? Eu vou colocar um reforço, filho. O Ruminig veio pra jogo. Então, vamos lá. Vamos de Ruminig. Ruminig. Ruminig diferenciado, né, cara? Ah, mas olha esse via rápido. Que safadão. Ó. Beleza. Lá. Matar os... Como o cara conseguiu fazer essa ultrapassagem. Beleza. Ó, lá. Tio Aminig. Você, hein. Sou mais você, cara. Eu sou muito mais você, cara. Você tá ligado, né? Tio Aminig. Beleza? Ruminig. Vira em cima do zagueiro. Que é caixa, filho. Ruminig. Top demais. Vamos pra cima. Tio Aminig. Ruminig. Olha isso. Tirando em cima do Nesta. Melhor zagueiro do jogo. E é isso. Ó. Aqui. Tio... Opa! Tio Aminig outra vez, filho. Sempre ele. Aqui, ó. Vai. Tio... Hum... Cara... O que é isso? Olha. Olha lá. Falta. Pra cima. E agora, filho? Gol de falta tem que sair hoje. Quem é que vai bater? 83, 91. Mano, faz dias que eu não faço um gol de falta, hein? Faz dias. Esse entrou. Messi. Cara, faz isso que eu não faço um gol de falta. Tinha que ser hoje. Gol. Lace. Beleza? Olha a entregada, olha a entregada, olha a entregada. Aqui, ó. Faltou o toque, enfim. Faltou o toque. Vamos pro segundo tempo. Restando o segundo tempo, assim. Aqui, ó. Beleza. Tirou. Isso. Tá. Zagueiro não tem um... Mano, é instável demais. Ah. Quase. Opa. Opa. Ops, mano. Ops, caraca. O que é isso, o Ops? É instável. É instável que ela tenha parado. Todo mundo. Beleza. Isso. Casemiro. Menino. Sua, hein? Sua. Sua. Jogada sua. Marcar. Opa. Beleza. Aqui, a gente ganhou. Ganhou. Mano, que jogão, filho. Jogão. É isso. O cara tá de parabéns, mano. Ter um time desse... Mano, é relembrar do Pérez 2021, filho. Top. Bacana demais. E a gente marcou um belo gol de falta, cara. Faz isso que não marca um gol de falta. E a gente fez. Heiu, oi, ele tá foi.